Olá pessoal, eu sou o Edenilson Bastos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação dessa iluminária de três lâmpadas. Ela acompanha três cúpulas de vidro, três bocals, uma peça inox e alguns parafusos. Instalação, vou estar mostrando para vocês aqui, essa é a cúpula de vidro. E vamos começar a montagem da iluminária pelo bocal. Esses são alguns parafusos que eu acompanho, que vamos colocar nessa extremidade, acima do bocal, que já tem o seu próprio encaixe. Vamos encaixar na cúpula de vidro. Vamos pegar outro parafuso e parafusar na extremidade acima do bocal, onde já tem o encaixe. Parafuso o segundo, agora vamos parafusar o terceiro. Você tem que enroscar bem aqui, pessoal. Vamos parafusar aqui agora o terceiro parafuso. E vamos encaixar agora aqui o quarto parafuso. E assim, pessoal, vocês vão fazendo nas outras cúpulas de vidro ali. Fazendo o mesmo procedimento. Terminou de parafusar aqui, pessoal. Ela vai ficar assim. E esse mesmo modelinho aqui, você vai fazer o mesmo procedimento com as outras cúpulas que faltam. As outras duas restantes que faltam, você vai fazer a mesma coisa. Já pulamos aqui para a última cúpula. Já estamos só encaixando aqui o último parafuso. Essa parte, então, aqui, pessoal, terminamos de fazer a instalação. Agora vamos aqui para essa parte dessa peça inox. Onde vai passar aqui o fio. Ela vem com essas pecinhas aqui, ó. Que são alguns parafusos de plástico. Onde ele segura o fio. Eu vou colocar aqui. E vou enroscar aqui o... Vou pressionar ele aqui. Enroscando aqui. Encaixar agora aqui o de plástico. Onde... Agora eu vou passar o fio. Passar o fio, ó. É só apertar aqui, ó. E o fio já está seguro, ó. Pronto. Assim você vai repetindo os processos com as outras. Só um detalhe, pessoal. Esse lado aqui. Vocês estão vendo esse lado aqui. Desse parafuso de plástico. Ele seria desse... Era para ele ser desse outro lado aqui, ó. Só que eu que inverti. Porque... Para mim fica um acabamento bem melhor. E aí eu então coloquei esse de plástico para o lado de dentro. Mas o correto é para que ele fique do outro lado. Porque assim dá para você estar ajustando a altura da iluminária. Mas como eu já vou deixar em uma altura correta. Eu não vou estar mais mexendo. Então eu preferi colocar. Porque eu achei que dá um acabamento melhor. Do que o plástico do outro lado. Prontinho, pessoal. Agora é só fixá-la no teto. Lá na caixinha. Agora vamos aqui juntar os fios, né. Para poder a gente fazer a ligação lá em cima. Depois. Você vai juntar aqui, ó. Os fios. Vai juntar três em três. E já vem com essa pecinha aqui, ó. Que é o engate do fio. Você vai fazer a conexãozinha aí. Ou parafusar. Você vai colocar o outro lado aqui também. E vai ficar assim, ó. Perfeito. Agora então vamos. Colocar o encaixe, né. O suporte que vai segurar a lâmpada lá em cima. Que é esse daqui. Ele vai ficar assim, ó. Esse aqui é a base dele, né. O suporte dele. Ele vai ficar lá em cima. Mais ou menos assim. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que vai ficar. E vai ficar dessa maneira, ó. E vai ficar assim lá, ó. Beleza. Então vamos tirar essa peça. E vamos colocar lá em cima. Lá na caixinha de luz. Vamos fixar ela lá. Porque essa daqui é a base da nossa iluminária. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Já estou parafusando aqui a nossa base. Na caixinha de luz aqui. Esse aqui são os fios. Pronto, pessoal. Aqui já está tudo conectado. Só lembrando, esse verde e amarelo. Ele é fixado lá na base. Ele é o aterramento. E esse outro verde aqui também é o aterramento. E é isso aí. Aqui está já instalado a iluminária. E como vocês podem ver. Ficou show de bola. Então, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. O seu comentário. E compartilhar com seus amigos. E seguir a gente também nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima.